Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na nossa campanha, oração e restauração do casamento. Hoje, 28º dia. O amor encoraja. Guarda a minha alma. Livra-me. Não seja envergonhado, porque em ti me refugio. Salmos 25. 25, 20 diz. Vamos orar e apresentar a Deus no dia de hoje. Querido Deus, eterno Pai, eu apresento a ti essa campanha esse dia de hoje. Obrigado a Deus que o Senhor está conosco, dando a sabedoria e o entendimento. Pai, prepare o nosso coração para esse ensinamento deste dia de hoje. Esteja conosco, completando essa mensagem com o Teu Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Meu irmão, nossa campanha é oração e restauração do casamento. O casamento tem uma maneira de alterar a nossa visão. Criamos expectativas de que o nosso cônjuge preencherá as nossas esperanças. E nos fará felizes. Mas esse é um pedido impossível para o nosso cônjuge nos atender. As expectativas irreais geram decepções. Quanto maior for as suas expectativas, mais o seu cônjuge irá falhar com você. Causará frustração. Se a esposa sempre espera que o seu esposo seja pontual e esteja sempre limpo, bem arrumado e entenda todas as suas necessidades, é bem provável que ela passe boa parte da vida de casada sofrendo constantemente com decepções. Mas se ela for realista e entender que ele é humano, que ela é humana, esquecido às vezes, desatento, então ficará mais satisfeita quando ele for responsável, amoroso e gentil. O divórcio é quase inevitável quando as pessoas não permitem que o seu cônjuge seja humano. Então é preciso que haja uma transição em seu pensamento. Que você deve escolher viver, viver com encorajamento ao invés de viver as expectativas. O jeito do seu cônjuge nas últimas dez anos, o jeito que ele falar no seu futuro, exceto pelo seu encorajamento amoroso, pela intercessão de Deus. O amor coloca fogo, responsabilidade pessoal, no seu melhor lugar de existir mais do que os outros. Jesus descreveu esse detalhe quando falou sobre a pessoa que viu o arqueiro no olho do seu irmão e notou a trave. Ele viu o arqueiro, ele viu uma madeira muito grande no olho do seu irmão, mas ele não viu nos seus próprios olhos que tinha uma trave nos seus próprios olhos. Ou como diria o teu irmão, deixe-me tirar o arqueiro dos teus olhos, quando tens uma trave no teu hipóctase. Tire primeiro a trave dos seus olhos, então verás que para tirar o arqueiro dos olhos do teu irmão. Mateus 7, 4, 5. Seu cônjuge se sente como conviveste com um inspetor de arqueiro, que fica só reparando, só olhando aquilo, fiscalizando, ele está sempre tenso, temoso de não atender as suas expectativas, ele diria que passa mais tempo sentindo a sua reprovação, ao invés da sua aceitação, quem sabe você responderá dizendo que o problema não é com você. Ah, o problema não é meu, mas com ele ou com ela, se ele realmente se decepciona com várias outras áreas por culpa sua, ele decepciona em outras áreas por culpa sua, até onde sabe o necessário que os dois fazem tudo que podem para o casamento funcionar bem? Se o seu cônjuge não quer que você seja tão crítico, ele precisa entender que as questões que você levanta são legítimas, que você está dizendo que é perfeito a forma alguma, mas que é capaz de dizer o que pensa, certo ou errado. O problema é que esse tipo de atitude, e aos que as poucas pessoas não são capazes de responder, a crítica total e objetiva, quando está claro que alguém está infeliz com você, seja com confortação direta ou por silêncio, é difícil então ficar pessoalmente magoado, é difícil não ficar pessoalmente magoado, especialmente no casamento. Apesar de tudo, diferente de qualquer outra amizade, o relacionamento com o seu cônjuge, com a sua esposa, com a sua noiva, começa com os dois fazendo tudo para guardar um ao outro. Quando vocês namoravam, ele era completamente encantado pela sua personalidade. Você quase não cometia erro, o relacionamento de vocês era bem mais fácil. Quase não cometia erro, o relacionamento de vocês, com certeza, era muito mais fácil que agora. É mesmo que você não esperasse fosse assim por toda a vida, certamente que você não via tanto pecador e tão irado como você. Você nunca esperou que este homem e esta mulher lhe prometeu lhe amar, poderia chegar ao ponto de parecer que não te ama. Então, quando este contaste absoluto se torna realidade, a sua reação é natural, é resistir. Durante os primeiros dias do casamento, você deve ter sido mais inclinado a ouvir fazer mudanças sutis, mas, com o passar dos anos, a desaprovação do seu cunjo só tende a lhe deixar defensivo, na defesa, em lugar de fazer querer corrigir as coisas que lhe ferem cada vez mais profundamente. O amor é sábio demais para agir assim. Em lugar de colocar o seu cunjo em uma posição de rebeldia, o amor não ensina a dar espaço para ele mesmo? Mesmo se você for do tipo que estabelece padrões elevados para si mesmo, o amor lhe convida a manter seus padrões elevados em relação à atitude do seu cunjo. Você precisa entender que o casamento é um relacionamento para ser aproveitado, apreciado, isto ao longo do caminho. E a única amizade criada pelo próprio Deus, onde duas pessoas imperfeitas vivem juntas, mas tratam com imperfeição, encorajam um ao outro, são descorajados. A Bíblia diz, Fortalecei aos irmãos, farcos, firmais os joelhos, temendo os Isaías 35, 3, pelo que exaltarem vós uns aos outros, delicai-vos uns aos outros, consolais os desanimados, amparai os fracos, e sejam logânimos com todos. 1ª Telasocenses 5, 11, 14. Você não deseja que a sua vida de casado seja um lugar onde você desfrute ser livre de expressão que você é e crescendo em um ambiente seguro que possa encorajar quando você falha? Seu cunjo também. Seu cunjo também. O amor dele é um privilégio de sua esposa, do seu marido, e lhe diz uma vez em sentir abatido. Muitas vezes ele está abatido, ela está abatida, derrotada. Você precisa levar as palavras em consideração. Tenha o compromisso de deixar as expectativas em reais, de tornar maior, encorajar, encorajar o seu cunjo diariamente. Às vezes ele vai estar abatido. Encoraja ele, ou você dá conta, você vai vencer. As pessoas que Deus quer que ele seja, começará a surgir uma nova confiança de amor por você. E o desafio é, elimine do seu lar o veneno da expectativa errada. Pense em uma área onde o seu cunjo tenha dito que você está esperando muito e diga a ele que você está arrependido. Arrependido de ter exigido muito dele ou dela, prometa que você procurar entendê-la ou entendê-lo e assegure o seu amor incondicional. Anote naquela agenda, naquele caderno, o que você descobre a seu respeito, colocando o seu cunjo às altas expectativas que ele inteiramente motivaram a atingir. Como você se coloca? Quais são as melhores maneiras de lidar com essas divergências? Hebreus 10, 24 diz assim, consideramos uns aos outros para estimularmos o amor às boas obras. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, Pai querido, que nesse dia o Senhor venha dar direção à sabedoria, que o Senhor venha, Pai querido, despertar no coração esta mensagem de hoje. Pai, que essa esperança, que esse relacionamento que parece perdido, restaure essa história, muda essa história, muda essa atitude, muda de tudo aquilo que foi perdido. Pai, esteja conosco, dando força a Deus para suportar as tentações deste mundo, dando força a Deus de nos assumir as nossas responsabilidades de não cobrarmos tanto assim. Pai, que eu lhe peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.